E aí, galera, o que é isso? Mais um é formação de quadrilha, hein? Máfia Indy. Ué, é você! Eu tô aqui pro Q&A e tal, não tô... Eu quero ir nos três, na verdade, mas enfim, vamos contar toda a história, deixar entrar uma galera, já tem um povo aí, mas a gente já pode começar. Vocês estão transmitindo o de vocês? Tá tudo lado. Que nice. Você sabe que o nosso grupo aqui dos três, que só tem nós três, chama-se Máfia Indy, né? Você já sabe disso aí, né? Eu não sabia, olha aí. Falou sem querer. Não é à toa, né? A gente tem um Instagram, Lúcio, que inclusive os nossos sócios dos festivais, não participam. Não, imagina, só atrapalha, mais gente atrapalha. Olha aí, os caras tão vendo, vão ficar... A Daiane não tá vendo, porque ela não tá nem aí, tá tomando uma cerveja aqui. Agora o Lucas tá vendo, entendeu? Pode crer. A presidente da Abrafim está numa atividade da Abrafim neste momento. Aí. Viu? Bom, é o seguinte, vamos analisar. Estamos aqui, Aninha do Coquetel Molotov, direto de Recife, foca do Dussol, direto do Rio Grande do Norte, Fabrício, direto do interior de Goiás, que eu tô sabendo que ele não tá em Goiânia. Tá comendo pudim numa outra rota do Goiás, certo? Eu tô em Ipameri, Goiás. É isso. Gosto desse nome aí, hein? Ipameri. É isso. Ipameri, muito bem. E a gente tá aqui exatamente porque vocês estão articulando uma movimentação super interessante pra essa época que a gente vai enfrentar com muito gosto, depois de dois anos, um ano e pouco, né? De um terror que a gente tá vivendo, principalmente na nossa categoria, nas coisas que a gente gosta e trabalha, né? Isso é muito importante. A gente foi ceifado de muitas coisas, muitas relações, muitos trabalhos, dinheiro, vendo pessoas, casas queridas, todo mundo sofrendo um absurdo e a gente precisa dar essa volta por cima. E vocês já começam com o anúncio que vocês vão fazer agora. E aí eu convido, sei lá, o Foca pra falar dessa nova articulação de três dos maiores festivais independentes do Brasil aqui. Que vai dar um kick-off aí, um start pra gente começar a viver de novo uma coisa que a gente não queria ter parado e parou. E mais a gente vai retomar. Lúcio, antes da gente anunciar essa ação, queria só fazer uma pequena introdução sobre a nossa história junto, né? Assim, pouca gente, muita gente acessa os nossos festivais. Mas no off-topic, assim, o coquetel molotov, o do sol e o bananada, tem muito mais fit do que as pessoas imaginam, né? Para você ter uma ideia, a gente já cogitou até ser um escritório só, né? Em outros momentos, em momentos menos, em que a gente estava envolvido em diversas atividades ao mesmo tempo, né? Você sabe que a Aninha, por exemplo, faz o coquetel molotov, mas é assessora, tem o Virtuose, tem um monte de coisa. Fabrício faz o bananada, mas estava no Grupo Vegas, estava sempre com mil coisas. Eu sou funcionário do Lúcio. Tá, né? Ao mesmo tempo, o do sol tem mais três festivais, eu toco no Camarone, estou em turnê, metade do ano, praticamente. E a gente nunca conseguiu realizar essa espécie de sonho, que era fazer um trabalho que envolvesse nós três de um jeito muito definitivo. E por isso, por esse motivo, além de todos os outros que a gente vai falar aqui, inventividade, está alincado com o tempo e espaço que a gente está vivendo. Os festivais têm 20 anos, né? Mais que 20 anos. Então, é importante que a gente entenda em que ano a gente está, qual é a música do ano, quem é o guri do ano, quem é o cara mais velho do ano. E entender esse movimento de um jeito muito mais macro, para a gente não ficar, não é só ficar para trás, é ficar careta, que é pior do que ficar para trás. Eu digo mais, a gente vai fazer uma retomada agora e que vocês vão puxar do lado de vocês uma história muito interessante, porque a gente não vai voltar para 2019, não vai voltar para 2018. O mundo girou, o mundo andou e a gente tem que pensar para frente, certo? E é nisso que cabe a ação de vocês, o projeto de vocês. Fabrício, quer falar? É bem por aí, Lúcio, assim, a gente, como o Foca falou, a gente tem um namoro, uma máfia instaurada, a gente é amigo de longa data, compadre, tem N coisas pessoais que nos unem, assim, das mais piegas, as mais legais. Tipo assim, a Aninha e o Ben que começaram a namorar no mesmo dia que eu e a Daiane começamos a namorar no mesmo lugar, num festival de música, entendeu? A gente viajou para Natal para ser padrinho de casamento do Foca, a gente já fez um monte de coisa junto, já viajou junto, dividiu um monte de coisas. E a gente pensa exatamente a mesma coisa, isso que você falou, assim. Não tem uma volta, esse negócio de retomada não é essa a conversa. Nós estamos nos preparando para viver um novo momento na música do mundo. As coisas vão, o jeito de fazer música vai mudar. E ele precisa ter, e uma coisa que a gente entendeu é que existe um desterritório, que as coisas podem se conectar mesmo estando em cidades distantes, porque a gente vai conseguir fazer coisas juntos como agora, nós estamos em quatro lugares diferentes do Brasil, e a sensação que a gente tem aqui é que nós estamos com quatro amigos tomando cerveja num boteco, com uma galera em volta, trocando ideia, mandando corações e emoções de vários lados. E a gente também está ligado no que vai acontecer, no hibridismo, no digital, no futurismo. A gente brinca que a gente quer estar junto em Marte, em breve, que a gente, sei lá, em vez de ir para Austin, a gente quer ter uma comunidade em Monte Rei. A gente sabe, a gente está pensando em um monte de coisa junto. E aí uma coisa é certa, O Bananado do Sol e o Cotamolotof tem lastro, olha aí, tem lastro para poder falar que vai estar junto daqui a 20 anos. Porque os 20 anos para trás que a gente fez, todos, o Bananado do Sol e o Cotamolotof tem 60 edições juntas. A gente já recebeu mais de um milhão de pessoas. A gente atinge uma comunidade gigantesca que se conecta e quer ver. A galera que vai no Bananado é doida para ir no Cotamolotof, é doida para ir no Dussol e vice-versa. Então a gente resolveu que a gente está junto desde sempre, nessa crise terrível. A gente se conversou quase todos os dias ou todas as semanas, trocando ideia por futilidades, amenidades ou pensando no futuro das coisas, conversando com parceiros como você, nos reunindo na Abrafim, procurando um novo jeito de fazer a coisa. E a gente resolveu se juntar para sempre e convidar 100 pessoas a estar com a gente para sempre. Entendeu? Além de nós e os nossos sócios e as nossas equipes, a gente quer convidar para 100 pessoas embarcarem nessa para sempre. E eu acho que a Ana Garcia, como ela é a mais doce, carinhosa e singela... Ela convence, ela convence. Do nosso homenagem à Troá, ela vai contar para vocês o que é o Atroá. Eu queria falar, fazer só um comentário, que essa vontade que está junto, como vocês falaram, a gente queria fazer antes, e eu não acho que é por acaso que só agora a gente conseguiu. Eu acho que esse momento de pandemia foi o momento que todo mundo parou para rever seus festivais, rever o que é que faz sentido, e fez todo sentido estarmos finalmente juntos, conectados e com esse novo projeto, a Troá, que é uma homenagem à Troá com os três festivais fora do eixo Rio-São Paulo, que eu acho que é o mais foda disso tudo. E a ideia é que teremos nosso primeiro NFT, que serão 100 cadeiras cativas, e significa que a pessoa que comprar o NFT vai poder ter acesso para sempre aos três festivais e todas as ações que a gente quiser, seja online ou no físico. E o mais incrível também, além das cadeiras cativas, é que o primeiro ingresso vai ter um cartaz maravilhoso, uma colaboração entre diversos artistas, e o segundo ingresso é um fonograma, uma música de Benk Terraz, e o ingresso em si é uma obra de arte 3D linda, feita pelo Grupo Rosa Beige, do Rio de Janeiro. Isso tudo estará no ar, lançado no dia 26 de junho. Então, já, já. Então, espera aí. Vocês estão oferecendo a eternidade através da ação de três dos festivais mais legais do Brasil, porque, graças a Deus, antes da pandemia, virou uma mania de o brasileiro, realmente, como os gringos fazem, viajar para ir ver festivais. Então, assim, e é legal, porque o festival não é só você ir para a frente do palco e ver uma banda, é você curtir a experiência, curtir a cidade nova, curtir as pessoas novas, fazer novas amizades. E isso é uma coisa que gringo faz muito bem e a gente demorou muito para fazer. E agora você tem a oportunidade de ir tanto no Bananada, o coquetel e o do sol, oferecer isso. Então, se eu quiser ir para Recife, eu vou no coquetel. Se eu quiser ir para Goiânia, eu vou para Goiânia. Se eu quiser ir nos três, eu vou nos três. É isso? Para sempre. Para sempre. A hora que for, a hora que estiver rolando, eu vou lá e eu tenho entrada. E se a gente quiser invadir São Paulo e fazer um festival a troar em São Paulo, você vai ter esse ingresso também. Nós estamos chamando cem pessoas, cem pessoas, para que o nosso menage vire uma grande suruba eterna. Entendeu? É isso. Esse é o plano. Alguém explica, a gente já sabe, mas alguém explica o que é NFT. Eu acho que é um momento interessante. As pessoas estão ouvindo bastante, mas ninguém não. Boa parte não se aprofundou e não tem a noção ainda de que você vai precisar saber o que é um NFT. Você vai viver um NFT muito brevemente. Então, assim, a contribuição de vocês, além dessa ação legal para cacete, é que alguém explique o que é um NFT de um modo didático, indie didático. Então, o lance é o seguinte, as moedas, as criptomoedas já são uma realidade no mundo inteiro. as moedas que são baseadas em blockchain, que é tipo um cartório virtual onde você organiza esse contrato. E aí, o blockchain também pode criar um produto, um token não fungível, uma coisa que vira uma obra de arte que ela não pode ser desmembrada ou trocada por um igual. ela é só sua. Ela pode ser sua ou então você pode vender ela inteira para alguém. Mas é esse negócio. E, assim, isso aí, no mundo das artes plásticas, já bombou. E começou, ano passado, a fazer umas coisas de criptomoedas de fonogramas. E aí, a gente buscou uma companhia brasileira que está sendo que entrou no ar hoje a contagem regressiva para o nosso NFT, né? Então, está lá atroa.fonograma.me depois, vocês vão ver amanhã na coluna no Lúcio, vai ter o link, né, Lúcio? No Popload, explicando tudo. e as três equipes de comunicação do Bananada, do Coctel e do Dussol vão explicar de hoje até o dia 26 como transformar o seu mal fadado real em uma moeda que você pode curtir o Dussol para sempre. Eu estou pensando eu ter a possibilidade de ir no Coctel e no Dussol para sempre é uma coisa que é só quem foi no Coctel e no Dussol para saber o que é ir no Coctel e no Dussol para sempre. Então, assim, legal, com preço, é um leilão, isso é importante, é um leilão. Deixa eu explicar um negócio didático que o Lúcio pediu. Fala aí, que eu não consigo de ser didático. Não, já foi, já foi, já andamos, mas para as pessoas entenderem bem, Lúcio, a gente se baseou numa coisa super simples e super antiga para fazer uma coisa muito nova e futurista, que é a tal da cadeira cativa. E o Lúcio já me levou, Foca, o Lúcio me levou para ver Palmeiras e América de Natal no Parque Antártica com as duas cadeiras cativas dele do Palmeiras. E o América de Natal ganhou de 1x0 do Palmeiras esse dia. Perdeu de 1x0. Perdeu de 1x0. O Palmeiras ganhou de 1x0. Foi um jogo justo. Então, Lúcio, a galera que está aqui e tal, a galera curiosa e tal, na verdade é uma grande cadeira cativa. Enquanto do Sol o Koko e o Molotov e o e o Bananada estiverem on, essa cadeira cativa vai estar lá. E essa cadeira cativa ela é como uma cadeira cativa do futebol. Você pode ter ela, ela se valoriza, você pode passar para frente. Eu não sei como o Palmeiras fez, por exemplo, com a cadeira cativa que era Parque Antártico e virou a nova arena do Palmeiras, o Allianz. Mas, basicamente, é como se o cara estivesse comprando uma cadeira cativa. Tem gente perguntando, vai ser leilão? Sim, vai ser leilão. Você vai poder entrar lá, escolher o ingresso 45, sei lá, e dar seu lance e esperar dar o dia para ver se ninguém compete com você ali, como um leilão qualquer de qualquer atividade. Vai começar com um preço base lá. Dentro da Fonogram também tem um esquema de paridade entre o real e a... Qual é a moeda que vai ser usada? Fono. Fono. Fono, né? Que vai ser fácil essa conversão para quem ainda não tem muita... Digamos, muito... Muito approach com a coisa do blockchain, das moedas, quem mexe com isso. Inclusive, é um aspecto interessante até para experimento, né? Muita gente é curiosa para poder entrar no... Entender o que é um blockchain, entender como funciona esse movimento. E o mais legal, Lúcio, disso tudo é que o que nos empolga não é o fato da gente estar fazendo uma coisa com blockchain e moedas e a tecnologia e tal. O que mais nos empolga é, de novo, saber que toda hora que alguém exige dos festivais independentes que a gente ande para a frente, eles andam, né? Eu estou falando da música, eu estou falando do comportamento, eu estou falando das coisas empíricas que estão ligadas ao festival independente. Quem vai para o Dussol, por exemplo, de cara, o Dussol tem um totem com umas bandeiras. Tem lá uma bandeira LGBTQI+, uma bandeira feminista, uma bandeira antifascista. Isso está na porta do Dussol para dizer que naquele lugar essas pessoas são friendly, elas são donas daquele lugar. E, mais uma vez, nós estamos sendo desafiados a estar num ambiente que a gente sequer domina muito bem. Por quê? A gente faz festival de música, né? Mas, na hora que pedem para a gente pisar no acelerador e avançar, a gente não se nega. Então, eu acho que mais importante do que a própria ação é saber que a gente continua tendo coragem de ir para a ponta do precipício, olhar lá embaixo, dizer, sério que eu vou pular mais uma vez, de novo, né? Aí, ah, vou, vou, já pulei 20 anos, eu vou pular mais um. A Ninha, a Ninha, quando a gente começou, a Ninha falou assim, tem vários questionamentos sobre blockchain, né, Ana? Sobre funcionamento, e a gente falou assim, nós temos que testar, conta aí, que a gente ficou, no começo, a gente ficou com medo, não ficou? Ficou. Estamos aí, em Google. Tem questões, né? Até para você montar a sua carteira digital é super complicado. Foi a primeira coisa que a gente pensou, como é que a gente vai conseguir fazer isso se nem a G consegue montar a nossa carteira direito, né? Então, é por isso que a gente está fazendo junto com a plataforma, o Phonogram.me, que eles vão ter essa facilidade, de você usar o seu real, poder comprar o Phono e poder comprar as obras de arte. E quem não estiver nessa plataforma, estiver em outras plataformas, também pode ter acesso à nossa arte. E depois, você consegue pegar, enfim, sobrar dinheiro ali, você consegue ter o seu reembolso, você pode usar o Pix. Enfim, eu acho que essa foi um dos maiores problemas que a gente poderia enfrentar, mas vai ser super fácil para quem nunca mexeu com isso. E também começamos a levantar outras questões sobre, principalmente, sustentabilidade. Mas sabemos, assim, o Phono, ele trabalha com o Eutron, que é uma das moedas que mais trabalha a sustentabilidade. E eu acho que é algo que a gente precisa ir discutindo, né? Quando o computador foi lançado, o que mais se falava era vai usar muita energia e a sustentabilidade. Hoje está todo mundo trabalhando no computador. Então, assim, a gente precisa entender como isso vai evoluir, né? Com relação às moedas, mas, ao mesmo tempo, apesar de gerar energia, o valor delas, o que vale, é muito maior do que, enfim, qualquer outra coisa que está rolando. É, tem uma... Esse convite à eternidade e à modernidade que vocês estão fazendo tem o fundo de ser música. Sim. Com shows, que é as coisas que a gente mais gosta na nossa vida, né? Então, assim, vamos aliar tudo, vamos aliar para um futuro irreversível, não vai mudar mais. A gente não vai viver mais no passado. A gente tem que andar para frente. E toda essa mola que vai nos levar para frente está baseada em música, em festivais, em shows, em encontros e experiências de estar em cidades legais, fazendo tudo de uma maneira... Então, assim, na verdade, é a melhor maneira de se entender o que vai acontecer daqui para frente é entender junto e baseado em música. É ou não é? É isso. E tem uma coisa que é muito legal também é que os produtos, o ingresso, é que a galera não viu, só vai dar para ver no dia. Mas são obras de artes, assim, estrataculares, cara. O pôster é uma obra da Maria Eugênia, que é uma menina de Recife, que mora no Colorado, que é um collab com o Caio Vitoriano, que faz as artes maravilhosas do Do Sol. Aí, cada ingresso é essa peça que é tipo uma escultura psicodélica, digital, do Rosa Bege, com um trecho de música do Benk. e tem um fonograma, uma música composta exclusivamente para isso e dentro dos NFTs fica um código que a gente vai poder mandar uns mimos. A gente está convidando essa pessoa para ser dos nossos, para estar... É uma sensação de pertencimento de verdade, entendeu, Luz? A gente sabe que tem um monte de fã, a gente sabe que tem uma galera que explora isso de maneira especulativa, no mercado, de moedas digitais. Beleza, entendeu? Mas nós não estamos explorando isso. Nós queremos elevar a música e a conexão dos festivais para um outro lugar. E outra coisa que é muito legal, Luz, e que eu conversei muito com o Ronaldo Lemos, que vocês devem conhecer, do Overmundo, que faz aquele Expresso do Futuro. Cara, não tem nenhum festival no mundo nenhum festival no mundo propôs um ingresso eterno em NFT. Nenhum festival no mundo. E três, ao mesmo tempo, de praças absolutamente diferentes, e aí não interessa a data, não interessa o território, porque o tempo e o... Nós estamos desafiando aqui o tempo, o território e o valor. Esses são os desafios. Acabou o tempo. Acabou o território e acabou a moeda. Entendeu? Não é em dólar, não é em real, é no preço que a nossa comunidade quiser pagar. E nós estamos testando com 100. Se der certo, cada um de nós tem 10 mil, 20 mil ingressos para vender e nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Entendeu? O que é que vai acontecer. Essa é a história. Nós estamos propondo uma coisa direto de Pamirim, Goiás, direto de da Praia de Boa Viagem, direto de onde você está, Foca? Natal. Que bairro? Hã? Nova Parnamirim, pertinho de Cotovelo. Nova Parnamirim, Rio Grande do Norte, nós estamos três aqui propondo uma coisa que desafia o tempo, o território e a moeda, o valor. É isso que a gente está pensando, entendeu? Ligado em música e arte. Se você é muito louco como a gente, embarque nessa. É fácil para você, é só comprar o NFT. O trabalho todo, o Foca... Já teve. É só o começo, né? Vai. É só o primeiro projeto dos três juntos, de muita coisa por aí. Tenha medo! Tenha medo! É um aprendizado e é um convite para um... Como se fosse uma área VIP, uma lista VIP do futuro, né? Verdade. Não é mais aquele só oba-oba ali, não sei o quê. Você vai aprender, você vai aprender junto, você vai ter experiência juntos com festivais, de novo, sempre baseado em música, que é o que a gente gosta. é... Exato. Lúcio, eu queria complementar esse pequeno comentário de Aninha, que foi... Ela fez rápido, mas ele tem muita importância. Esse nome, Atroá, que veio num... numa espécie de brincadeira, numa... numa coisa... ele me bate uma sensação de que ela tem toda razão. A gente está só no começo de uma coisa maior e a gente precisava achar um nome que dissesse o que é esse encontro dos três festivais. E Atroá tem muito a ver com isso, com a... com esse... com essa ideia criativa da gente não ter só as nossas... as nossas ações individuais e essa colab de agora, mas que nessa... na verdade essa é a primeira colab de muitas que virão com esse nome. Tem, inclusive, um Instagram que acabou de ir para o A faz, sei lá, duas horas atrás, é... arroba underline Atroá, né? Está todo mundo convidado a dar uma chegada lá. Nos próximos dias a gente vai estar falando muito dessa ação. Vai ter muita coisa autoexplicativa lá também da ação. A gente vai tentar de repente ripar aqui também esse IG, botar lá no IG também, deixar todos os conteúdos que a gente for criando lá guardados e marcando o território. Mas o fato é que a gente está afim de fazer coisas muito legais com essa marca, assim, né? A gente quer muito estar na capital, uma das principais capitais da música no mundo e uma acessível para a gente que é São Paulo. Você conhece bem o tamanho do potencial de São Paulo. para mim é a cidade da música no mundo. Eu nunca fui numa cidade tão musical como São Paulo e a gente aqui, nós quatro, já fomos em muitas e sabemos que São Paulo não apanha de nenhuma. É tudo no pau a pau ali. Não apanha porque a gente está dentro, né? Não apanha porque agrega, né? Vem gente bem gente de Natal, bem gente de Goiânia. É isso. É isso. E essa cidade, ela também é nossa, assim, ela também, ela faz parte também do nosso DNA, né? Porque os nossos, muitos dos nossos apoiadores são daí, muitos fãs são daí, muita gente que induziu do sol, que induziu o Bananada, que induziu o Coquitão Molotov a serem localidades, né? Importante na nossa localidade. Também foi reverberando aí. Então, o Atroar tem esse, digamos, esse movimento da gente andar com esse nome e estar nele em lugares que a gente queria muito estar desde sempre e que a partir de agora as nossas possibilidades aumentam, né? Muito por essa questão da gente se experimentar junto, de ter uma dinâmica administrativa junto, um respeito mútuo ali. Nós somos muito mais diferentes do que as pessoas imaginam. O do sol, o Coquitão Molotov e o Bananada, do ponto de vista da realização dos festivais, tem muito pouca coisa em comum. Mas o que tem em comum entre nós três, que aí não tem jeito, é a gente é completamente apaixonado por música e a gente é completamente apaixonado pelo que o Amiguinho faz. pelo que o outro faz. Eu sou apaixonado por o que o Fabrício faz, sou apaixonado por o que a Aninha faz. Essa camisa aqui inclusive foi ela que me deu, porque ela trouxe esta banda ao Brasil. E a gente também é tudo um controle, né? muitas coisas acontecerem, não importa se pode ou não pode. Foca é o menos doido dos três, né? Ele é o mais sem tratado, consegue ainda ganhar dinheiro com o festival, a gente está querendo aprender com o Foca. Isso é uma outra arte, né? Ganhar dinheiro com o festival. É uma arte. Essa arte aí é uma arte samurai ninja que poucas pessoas, só Anderson Foca consegue. Caô, de novo, todo mundo aqui. De novo, a Troas se escreve A-T-R-O-A, certo? Isso. Isso. Vem do francês, tá brasileiro. A portuguesamos. E o underline, o Instagram é arroba underline, a Troas, botando ali. Lúcio, uma coisa que o Fabrício fala muito é que a gente é especialista em ficar de pé, né? Na hora que a gente, que espreme a laranja, que fica o suco ali, que fica só o bagaço, a gente é especialista mesmo em ficar vivo fazendo isso que a gente gosta muito. Não é à toa que a gente tem... Eu vi aqui alguns amigos, Bruno Montavão, esse cara sabe que é ficar de pé, né, cara? Um cara de... O Beraldo já quer comprar, já quer saber o preço, ó, Beraldo. Já estamos vendendo. Dia 26, é às 5 da tarde. Não pode comprar 100, né? Há 100 vagas, mas, pô... Pode comprar 100, pode comprar quantas quiser, meu amigo. pode comprar e revender. E o mais legal, Luz, é que toda vez que for vendido, a gente ganha de novo. Entendeu? É, a gente... O lance da... E os artistas que estão envolvidos. E os artistas que fizeram. Todos os artistas que estão envolvidos estão ganhando. Todos... Vai ser leilão, Beraldo. Vai ser leilão, Beraldo. Começa em... Em alguns etérios e vai até o infinito. É... O Lucas da Phonogram, que é o maluco que encampou isso com a gente, que está desenvolvendo uma plataforma muito louca. É... As 100 melhores ofertas levam. Cada um vai ter a sua própria oferta. É... O Lucas está aqui e é legal. Já está no ar o site. você já pode se cadastrar lá. Abrir a sua conta. E você que é artista ou você que tem uma ideia, pode propor para vender o seu NFT lá também. Então é... Na verdade, Jana, é igual a Troar em português também. É fonogram que fala. Toda vez que eu falo fonogram, eu ganho uma bronca. É... É fonogram. É... É fonogram. Então é atroar ponto... Aí, ó. O Lucas escreveu aqui. Atroar ponto fonogram ponto me. Beraldo, se a T4F quiser comprar todos os NFTs e eu vendo mais 20... Cada um de nós vendendo mais 10 mil ingressos para a T4F aqui, ó. Só fazer um aperto. Vai que vai, Beraldo. Coragem, Galdo. O foco eu não vejo. Você vê, Diana? Na hora. Na hora. Eu... 25. A Daiane diz que os 25% dela já tá à venda faz tempo, Beraldo. Vem. Eu já tô tentando, ó. Muito tempo vender. Não, mas ainda bem. Olha o sorriso do Lúcio Ribeira aí, ó. De quem vendeu o festival para a T4F. Tá tranquilo. Com burro na sombra. Aham. Pele bonita. Aham. Pele bonita. Entendeu? Aham. Tem um monte de gente... Pô, que massa, hein? Um monte de gente legal aqui, hein, Lúcio? Você é bem frequentada, hein, Lúcio? É que vocês atraem. É a Ana, né? Olha o Aluísa Malaga. Aluísa, tira a mão do bolso e compra logo os MFT, Malaga. Sem medo. Bota dinheiro. Bota até sério. Grande Aluísa. Grande cara. Olha aí. Então, a partir de quando? De hoje eu já posso fazer meu lance? Não. Não pode. Dia 27. Dia 26. 26. Às 5 da tarde. 5 p.m. Horário de Brasília. Vai estar lá. Abriu eu vou lá e... Lúcio. Eu quero comprar o meu lugar ou dois ou três e dotar... E é isso. e dotar o lance. É isso? É isso. Lúcio. É... Vou comparecer lá com uma oferta modesta, mas vou comparecer. Não, Lúcio. A sua oferta é fácil. Você já tem cadeira cativa. Mas você pode levar uma amiga, um parente. Não, mas eu quero também entrar no futuro e, de repente, vender. Ah, você vai virar cambista na porta do Allianz Baird. Isso. Cambista do Atroar. Se você comprar logo, você sabe que vai ser bem mais valorizado depois, né? Exatamente. Vai estar o dobro, o triplo depois. Eita, ó. Choveu no Goiás, Fabrício travou. É isso. Lúcio. Travou com um rosto bonito. Ó, voltou. Voltou. Lúcio, eu queria... Não vai me ligou. Tá. Eu queria aproveitar... Eu queria aproveitar aqui que nós estamos em quatro para agradecer, cara, a força que a Pop Load dá para essa cena, essa coisa do cena, né? Dentro do Pop Load ali, falando da música brasileira, do ranking, né? Do Top Chart que vocês têm feito. e também do espaço geral que a gente tem tido ano após ano na Pop Load. Foi engraçado porque a gente tem uma assessoria de imprensa que está, obviamente, ajudando a gente a fazer a divulgação desse material complexo, né? Que a gente tem em mãos. E o mundo é um ovo de codorna. A gente nem imaginava que fosse aqui, né? Nesse lugar. Dentro de um Instagram, do jeito que a gente está se encontrando, a gente tem grupo para falar da NBA, para falar de um monte de coisa. E é muito legal e não é coincidência que isso tenha sido trazido de um jeito sem muita combinação para cá, para dentro da Pop Load. Acho, inclusive, que é um sinal de que a gente tem no fringir dos ovos do giro do planeta e da doideira que a gente está vivendo, a gente... É uma comunidade, né? É um... É um... Eu sempre falo que os meus amigos americanos que bucam o camarones dos Estados Unidos e os meus amigos russos de São Petersburgo que tocaram com camarones em Portugal e na Espanha são a mesma comunidade, não muda nada. Eles têm os sites, eles lançam os artistas, eles fazem os festivais. e a gente estava vendo eu e o Fabrício, o Primavera Sound, que a gente já teve o prazer de ver show junto, o show da PJ Harvey, no Primavera Sound, e o menino, o dono lá do Primavera, estava do nosso lado, assim, e a gente ia olhando, e ele chamou a gente, tinha até um vinho lá, ele foi gentil, ficamos conversando ali um pouco, o cara ficou um pau comendo lá, 100 mil pessoas no festival e o cara lá, curtindo aquele momentinho dele ali que ele queria ver a PJ Harvey de um jeito dele ali, e aí eu fiquei olhando para o cara e dizendo, cara, é o cara da comunidade, entendeu? Ele é da comunidade, o que move ele é estar nessa comunidade da música, e aí não importa, se o Primavera Sound é um festival de 100 mil pessoas na beira da Praia Barcelona e o do Sol é o de 10 mil na beira da Praia Natal, o coquetel é no meio do, tem até lago, cuidado com o jacaré dentro do coquetel molotov, é um negócio inacreditável, então assim, é uma comunidade, e para a gente é muito legal e emblemático que a gente esteja, não é rasgando de seda não, que você sabe que eu sou seu fã real, eu gosto muito do que o Popload promove e escreve e tudo mais, mas foi muito legal estar nesse encontro aqui para falar sobre isso, obrigado. A Popload depende de vocês, se não existissem vocês, não teria Popload, e não teria, a gente comeu muita grama, né? A gente está nessa, não é do ano passado, do ano retrasado, a gente está nessa há muitos anos, e a gente comeu grama... Desde o começo do coquetel, Popload, ó, na jornada, na Folha de São Paulo, depois é uma matéria incrível, a sobrinha, Recife. Para encontrar uma cena tão legal como é hoje, e que cabem projetos ousados desse jeito e que vai levar a gente para sempre e para frente, a gente está sempre junto. É o que você falou, é comunidade, não é porque é Popload, ou porque é coquetel, ou porque é bananada, é porque a gente vive juntos, né? Quando vocês estão aqui em São Paulo, vocês me chamam direto para ir para os festivais, a gente está sempre junto. E vamos continuar juntos, porque a gente caminha para frente desse jeito. é porque a gente consegue levar junto da cena, né? Tem mais coisa legal e junto vindo por aí, viu? Fiquem ligados, nós estamos fazendo uma outra doideira com a mídia ninja que deve aparecer na próxima semana, que merece uma outra conversa, uma outra live, né, a minha, né, Foca? E estamos os três envolvidos também? Os três e aí, mas ampliadamente, uma galera incrível do sul do Brasil, dos lugares mais malucos, com coisa em São Paulo, coisa fora, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A gente não ficou esses 15 meses parado, a gente se cuidou, nós estamos com as mascarazinhas, eu e Foca já vacinamos, né? A Aninha já vacinou também, Aninha? Ainda não, já, já. Mas você já teve Covid, né, Ana? Não chegou a nossa data ainda. Não chegou a idade da mocinha recém-casada, entendeu? Ela preferiu casar antes de vacinar, entendeu? É, mas, é, a gente está fazendo um monte de coisa junto, galera. A gente não, não parou. a gente não tem o menor juízo, a menor noção. Não tem a menor noção, a gente não tem a menor noção. A gente, a gente está nessa, na nossa missão incontornável de deixar o Brasil menos careta, não é isso, Foquinha? Exatamente. Ó, o Jamerson está falando aqui, NFT mais PPF2, esse é o plano. É máscara e NFT. A gente tem que agradecer ao Lúcio, mas a gente tem que agradecer nossos times, porque nós somos os rostinhos bonitos, bem barbeados, mas a galera do nosso time aí, estou vendo o Jamerson, Lucas, Giovana Day, estou falando dos meus aqui, Giovana Day, é, Jorge, Marcela, Caio, Ana Morena, é, sei lá, quantas pessoas, cara, os Rosa Beige, Benk, é muita gente para fazer isso acontecer. E, e, assim, não acho que foi também o negócio, tem uns três meses que nós estamos trabalhando nessa doideira aí. Não é isso, Foquinha? Vamos para frente. Espero que dê certo, e se não der certo, só essa conversa aqui já valeu. Vai dar certo, vai dar certo. vai dar certo. E se não der certo, tem mais de 20 minutos. Com esse objetivo, vai resbalar em outros objetivos que vão ser mais legais e mais interessantes. Enfim, é um aprendizado que todo mundo vai levar para frente. Vamos deschavar essa história do NFT, vamos trazer isso para as nossas vidas, porque é uma realidade que vai ficar. Don't look back in anger, como dizia o Oasis, mas a gente tem que olhar para frente, certo? e nada melhor que olhar para frente com festivais legais e festivais que não começaram há dois, três anos, estão aí há muitos anos e vão ficar há muitos anos e, o mais importante, juntos. Pensando juntos, sofrendo juntos, rindo juntos. e o que a Popilode puder fazer para estar junto de vocês, eu vou estar. Valeu, Lúcio, obrigado. Mas lembrem, sigam arroba, underline, a proa e dia 26 vai ser lançado as nossas cadeiras cativas no fonograma.me É isso. Criptopasses, criptopasses, criptopasses. Até o nome do ingresso a gente teve que inventar. Criptopasses. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Obrigada. Grande beijo para vocês. Lúcio, salva aí, Lúcio, para a gente poder mandar para os amigos. salva o documento histórico. Beijos. Beijo. Beijo.